Nossa homenagem aos grandes nomes do nosso samba Vem com cheiro de saudade, vem pra mim Com teu cheiro de amor, trazendo nos teus olhos um desejo Na boca a doçura de um beijo Vem me apertar em teus braços, envenenar meu sangue Hoje eu quero é mais morrer de amor Mas vem, vem com cheiro de saudade, vem pra mim Com teu cheiro de amor, trazendo nos teus olhos um desejo Na boca a doçura de um beijo Vem me apertar em teus braços, envenenar meu sangue Hoje eu quero é mais morrer de amor Vou me entregar Me sentir no ar Feito a leveza das plumas Qual um jardim onde um beija-flor, seja o perfume das flores Entre sussurros de amor, vem meu coração Sente o delírio dessa paixão Sente o delírio dessa paixão Então vem, meu coração Sente o delírio dessa paixão Não, eu não penso em mais nada Só quero te querer Sem ter hora marcada Eu só penso em você Que acendeu minha vida E floriu meu jardim Vejo o mundo sorrindo de novo pra mim É, se eu já tive tristeza Nem consigo lembrar Porque a sua beleza Só me faz suspirar Lá vou eu delirando Tô no mundo da lua Eu me pego cantando no meio da rua É, que na verdade eu ando tão apaixonado Sim Você desmanda e manda no meu coração Então vem Que o meu desejo é ficar só do seu lado Pra sempre Pra sempre Pra sempre É, que na verdade eu ando tão apaixonado Sim Você desmanda e manda no meu coração Então vem Que o meu desejo é ficar só do seu lado Pra sempre Cada um de nós deve saber se impor E até lutar em prol Do bem-estar geral Afastar da mente Todo mal Pensar Saber se respeitar Se unir pra se encontrar Por isso vem Propor Um mutirão de amor Pra que as barreiras Se desfaçam na poeira E seja o fim O fim do mal pela raiz Nós sendo o bem Que eu sempre quis É o que convém Pra gente ser feliz Cantar Sempre que for possível Não ligar pros malvados Perdoar os pecados Saber Que nem tudo é perdido Se manter respeitado Pra poder ser amado Cantar 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 Mas cantar Sempre que for possível Cantar 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 Santo Cantar Cantar Legenda Adriana Zanotto